e aí amigos tudo bom com vocês espero que esteja tudo bem olha só esse lixo aqui ó esse aqui é o lixo daqui da espanha daqui de rijon e olha só que interessante que legal um tapete novinho aqui no lixo eu não levo pra casa mesmo gente porque como minha casa é uma casa de surfista olha só que bonito então aí a gente evita de muita coisa que atraia poeira essas coisas que a gente é meio preguiçoso e surfista de tá então esse aqui é um tapete que as pessoas jogam fora aqui mas tá bonzinho o tapete que é sabe é um tapete muito legal inclusive é bonito não tem nada rasgado até vou fazer assim olha tá novo 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 olha só vou fazer aqui meio que uma bagunça aqui desculpa gente olha só ó é um tapete novo você tá me entendendo e não tem nada rasgado você pode ver não tem nada rasgado eu não levo pra casa mesmo porque eu não gosto de tapete sabe eu tinha um tapete só na minha vida que é um tapete antiguidade e eu tive que olha só que bonito novo só que você leva para o quarto da criança eu vou fazer a gente fazer o seguinte eu vou dobrar ele direitinho e botar aqui em cima para que uma pessoa leve tá e realmente cuide né vou botar bem aqui em cima para que as pessoas é leve aqui ó nossa tem que botar aqui bem peraí choveu aqui as vezes eu gostei assim sabe aqui no sol que é para poder uma pessoa vim e levar isso aqui tá me entendendo então aí ó ó tá bom mas tá bomzinho a pessoa vem leva para sua casa e usa porque eu não vou levar para mim mas tá me efeito estado esse aqui é um lixo né daqui na europa então é isso deixando aí ó que as pessoas usar isso aí é bom o quarto de uma criança você aspira ele higieniza e tá tudo bem pois é galera só isso aí mesmo que a pouco eu volto de algum lugar daí de irmão